Teoflotone, outra região que realiza a mega-operação nas instituições de ensino, a região do Nordeste Mineiro. De lá, Alessandra Garcia e Vitor Cui acompanharam a atividade na manhã de hoje e contam os detalhes aqui, né Alessandra, do trabalho da polícia aí, né? Nicomédias, no dia de hoje, todo o policiamento da região Nordeste, também de todo o Estado, né, está voltado para as escolas. Por que disso, Nicomédias? Circulou muito forte aí nas redes sociais, em aplicativos de jogos, em grupos, de que nesta data haveria algumas ações de violência nas escolas, alguns atentados. Então a polícia, de forma preventiva, se mobilizou todo o efetivo, especialmente para essa data, para trazer segurança e para impedir que nada vai acontecer nas unidades escolares. Mas quem vai falar melhor a respeito disso é o Major Leonardo Coelho, que é o assessor de comunicação da 15ª RPM, aqui de Teoflotone. Major, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no Balanço Geral. Fala pra gente por que dessa intensificação maior em alguns pontos, Major. Bom dia a todos. A polícia militar, preocupada com a demanda da nossa sociedade, aquilo que vem trazendo a intranquilidade, nessa data em específico, conforme você já disse, nós colocamos todo o efetivo da polícia militar e o comando da 15ª RPM enfatizou isso. Todos os militares prontos estão na rua hoje para dar atenção às escolas e trazer a tranquilidade para os pais, para os alunos, para que eles possam frequentar o seu ambiente escolar com a garantia de que a sua polícia militar está lá, está fazendo esse contato para garantir o estudo, a educação dos nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes. E qual que era o teor dessas mensagens? O que essas mensagens falavam? Elas falavam de que forma seriam esses atentados? Elas davam alguma dica de onde exatamente? O que a polícia pode divulgar com relação a isso até então? Essas mensagens, a essência delas, elas são fake news, né? São mensagens falsas que traziam notícia de ataques e ações violentas a serem praticadas nas escolas. Então, em resposta a isso é que foi feita essa operação, foi desenhada essa operação por parte da polícia militar para a gente poder trazer essa tranquilidade. Já tem alguma informação, já foi passado pelo comando para as unidades, de onde que estariam vindo essas mensagens? Tem alguma coisa já a respeito disso? Não, essa parte está em investigação, aí a parte de polícia judiciária está sendo executada pela polícia civil e eles estão em investigação para poder buscar essa origem. Trata-se de crime cibernético, aí tem umas peculiaridades que demandam um pouco mais de trabalho para poder se ter uma resposta. Mas a grande questão que a gente quer destacar, né? No Nordeste Mineiro, são mais de 600 policiais militares que estão às ruas fazendo a segurança, São mais de 180 viaturas policiais empregadas. Se porventura vocês observarem uma movimentação diferente por parte da polícia militar, ver mais viaturas rodando, podem ter certeza que nós estamos ali trabalhando para poder fazer essa prevenção e garantir a segurança de todos que estão ali dentro do ambiente escolar e da comunidade escolar como um todo. Muito bom, muito obrigado, Major. É importante também reforçar para todo mundo que nos acompanha em casa, fake news é crime, gente, não é brincadeira. Não adianta, ah, eu vou fazer uma brincadeira, vou assustar, não é brincadeira, isso não pode acontecer, é crime. Então, você que está nos assistindo, fique atento, como o Major disse, qualquer coisa suspeita, qualquer situação suspeita, denuncie as autoridades. Com vocês aí no estúdio, Nicomédias.